Não é só você sonhar que Deus vai realizar o seu sonho. Falou tudo. Meu Deus. Deus realiza sonhos que Ele plantou em você. Uau! Meu Deus. Eu sonho em ter uma Ferrari. Aí Deus diz, rapaz, eu não tô... isso aí não. Entendeu? Primeiro que Deus não sonha, né? Que Deus não dorme. Segundo Freud, sonhos são fenômenos psíquicos que acontecem enquanto você está dormindo. De Deus, nem a pálpebra bate. Deus é assim, ó. Que choque de Ani Ali Devarilastó. Eu velo sobre o que eu digo. Então Deus planta sonhos em nós. Uau! E aí o sonho que Deus plantou em nós, Ele vai cumprir. Uau! José. José. Os sonhos que José sonhou foram sonhos que Deus plantou em José. Um José. Uau!